Rafa, será que ainda vale a pena eu investir em imóveis agora em 2020, com essa crise acontecendo com o coronavírus, num momento que tá todo mundo com medo? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante. E no vídeo de hoje eu quero responder essa pergunta que o Nilson me fez. Será que vale a pena investir em imóveis atualmente? E eu quero deixar bem claro que o Nilson me fez essa pergunta em um vídeo onde eu falava os motivos de porquê eu tinha parado de falar sobre investimentos em imóveis. E nesse vídeo aqui eu já quero dizer que eu estou de volta. Eu vou voltar a gravar vídeos sobre esse assunto. Te confesso que vai ser numa frequência pequena ainda. Eu ainda tenho outros tópicos que eu vou trazer com mais frequência aqui no canal. Mas de vez em quando vai vir vídeos sobre investimentos em imóveis. E esse aqui é um deles. Então, vamos deixar de introduções e vamos responder essa pergunta. E aí, vale a pena ou não investir em imóveis atualmente? Porque uma coisa é eu ter parado de falar sobre o assunto por motivos próprios. A outra coisa é, será que isso realmente deixou de ser lucrativo? Será que os imóveis deixaram de ser lucrativos? E a minha resposta é não. Não deixou de ser lucrativo investir em imóveis. E a minha resposta também é sim. Investir em imóveis ainda vale a pena em 2020. A grande questão é que o fato de eu ter parado de falar sobre o assunto não faz com que esse mercado e esse tipo de investimento não seja muito lucrativo ainda. Só que a grande questão é que quando nós temos um mercado numa crise tão grande como nós temos agora algumas coisas estão acontecendo. Então, a gente tem que estar esperto com essas mudanças no mercado. E qual que é a grande mudança que todo mundo meio que já sabe? A grande mudança é que as pessoas estão parando de comprar imóveis. Por quê? Porque elas estão com muito medo do que vai acontecer. E todo mundo que tem um certo capital, ele vai querer segurar esse capital. Então, hoje em dia, dinheiro tem muito valor. Ter dinheiro na mão vale muito. E aí, o que acontece se muitas pessoas param de comprar imóveis? O que acontece é que as pessoas que tiverem pressa em fazer algum tipo de venda elas vão ter que baixar o valor do imóvel para conseguir fazer essa venda. E aí, o que acontece mesmo é que um imóvel que talvez vale hoje 200 mil talvez tenham pessoas que, porque estão com muita necessidade de ter dinheiro talvez elas vendam esse imóvel de 200 mil por 100 mil, por 120 mil. E aí, o que acontece mesmo é que a pessoa que tiver grana realmente para comprar esses imóveis e comprar esses imóveis à vista o que acontece é que eles vão ter condições de comprar imóveis por preços incrivelmente baixos preços muito... ofertas realmente incríveis. E aí, essa pessoa que comprou um imóvel que vale 200 mil por apenas 100 mil reais durante essa crise ele pode muito bem deixar esse imóvel alugando por um certo tempo e mais tarde, quando a crise passar, daqui um ano, dois ou três a gente não sabe quando que isso vai passar ele vai poder vender esse imóvel e, na minha opinião, investimento em imóvel é ainda extremamente lucrativo. E eu parei de falar sobre esse assunto com tanta frequência estou voltando agora, aos poucos, a gravar sobre o assunto porque eu tive uma mudança de interesses e eu já estou fora desse mercado, atuando como investidor há um bom tempo e isso não impede que eu dê a minha opinião ainda sobre alguns assuntos e que eu responda também algumas dúvidas de vocês. Mas aí, a pergunta que eu quero responder agora é tá, Rafa, mas o que eu devo fazer? Eu até tenho um certo dinheiro aqui comigo eu tenho aqui, talvez, 50 mil reais eu devo investir em imóveis agora? E a minha resposta é cara, depende e eu digo depende porque eu sei da importância que é ter esse dinheiro na mão atualmente. Então, se você tem só 50 mil reais talvez esse tem que ser o valor do capital que você tem na sua reserva de emergência para que você possa viver a sua vida com bastante tranquilidade. Mas aí, se você me disser tá, Rafa, mas eu tenho aqui comigo 700 mil reais eu fui um investidor cauteloso e eu fiz investimentos ao longo de vários anos e eu construí um patrimônio, então, de 700 mil reais eu devo comprar imóveis para poder fazer esse meu dinheiro crescer ainda mais e poder ganhar renda passiva com essa grana? E a minha resposta é olha, pra você é bem interessante você sim investir em imóveis nesse exato momento. A grande questão é que vai dificultar um pouco mais a gente fazer o giro desse negócio. Por quê? O que é esse fazer o giro? O fazer o giro é você comprar um imóvel por 100 mil e vender ele por 200 mil ou por 150 mil e aí você pode fazer o próximo giro comprando por 100 mil de novo e vendendo por 150 mil ou comprando por 150 mil e vendendo por 200 mil e aí você vê que você pode ir aumentando o nível dos imóveis que você compra você vai aumentando aos poucos o seu patrimônio e cada giro que você faz você pode estar aumentando o seu patrimônio em 50%, 40% vai depender muito. Então, na crise fica um pouco mais difícil de fazer esse giro por quê? Embora você até consiga comprar por 100 mil reais um imóvel que vale 200 mil talvez você não consiga vender ele de forma rápida então talvez você tenha que esperar um ou dois anos para que a crise dê uma baixada para que você possa vender esse imóvel por 200 mil mais tarde e aí você vai ter que deixar esse imóvel alugando provavelmente para conseguir ter uma renda com esse imóvel e aí essa é a grande dificuldade é conseguir fazer a venda E aí tem muitas construtoras, por exemplo que estão pisando no freio um pouco porque eles não podem sair construindo um monte de imóveis se não tem público para conseguir comprar esses imóveis Então sim, ainda tem algumas pessoas comprando imóveis eu tenho certeza que a maioria deles são pessoas que têm uma visão de investidor e que têm condições de fazer essa compra têm capital guardado para fazer isso ou têm uma grande capacidade de pegar empréstimo e têm aí um emprego muito seguro para poder fazer essa compra Mas se esse não for o seu caso se você não tem um capital muito grande a minha sugestão mesmo é que você guarde o seu dinheiro que você dê um tempo dá uma esperada vê o que vai acontecer E eu sei que muitas pessoas já estão fazendo isso e esse aqui é o conselho mesmo Mas a resposta dando ela pela terceira vez já é que investir em imóveis ainda é extremamente lucrativo Primeiro, se você souber como fazer se você souber como se posicionar E vai ter momentos onde nós temos muita crise como que a gente está passando agora e como que a gente vem passando já desde 2014 nesse mercado Então, desde o início desse canal quando eu comecei a falar sobre investimentos em imóveis o mercado já estava em crise Só que agora a gente pensou que nesse ano ou que no próximo ano isso fosse melhorar que o nosso país fosse crescer como um todo economicamente E aí quando o país cresce como um todo economicamente o mercado imobiliário também cresce bastante mas a gente pensou que ia ter esse crescimento só que a verdade é que não teve a verdade é que aconteceu essa pandemia e o mercado foi ainda mais para baixo só que não interessa se o mercado está subindo ou se o mercado está descendo o que acontece mesmo é que se você souber se posicionar bem se você souber o que você está fazendo se você entender o mercado e é por isso que eu digo tanto que é importante estudar o assunto que você vai investir o seu dinheiro se você souber o que você está fazendo você vai fazer bons investimentos nem sempre é fácil às vezes tem os seus perrengues comprar um imóvel para deixar alugando por exemplo tem as suas dificuldades comprar um imóvel para revender fazer uma construção de um imóvel para revender tudo isso tem as suas dificuldades e aí a minha sugestão é você entra nesse negócio se você tiver alguma certa paixão por esse negócio se você gostar de poder tocar nas paredes de um imóvel e poder sentir caramba, isso aqui é de verdade isso aqui é concreto e eu quero deixar bem claro também que existem outros mercados o mercado imobiliário não é o único mercado que você pode fazer investimentos ele é só um deles e eu acabei saindo dele por alguns motivos acabei indo para outras áreas de atuação indo para hipnose por exemplo indo para a área de desenvolvimento pessoal e aos poucos eu vou trazendo vídeos sobre esse assunto mas eu também decidi que se eu quero ajudar as pessoas eu preciso também voltar a falar um pouco com quem gostava de aprender sobre investimentos em imóveis e esse aqui é o meu primeiro vídeo ou o meu segundo vídeo aonde eu volto aos poucos a falar sobre investimentos em imóveis e trazer um pouco algumas dessas ideias algumas dessas estratégias e aqui nesse canal tem muito vídeo falando sobre isso então se você quiser aprender mais sobre o assunto aqui embaixo ou aqui do lado vai ter uma série de vídeos pesquisa no meu canal Rafael Yante como investir em imóveis e se você quer aprender sobre esse assunto você tem ali você tem aqui nesse canal muito material de alta qualidade para você fazer esse aprendizado por fim eu queria deixar uma última ideia e a ideia é a seguinte por mais que eu tenha dito que nesse momento da economia é possível comprar imóveis de 200 mil por apenas 100 mil reais porque vão ter pessoas com muita necessidade de vender esse imóvel de forma rápida e eles vão estar dispostos a baixar esse valor o interessante mesmo é que o imóvel ele tende a manter o seu valor ou seja por mais que a gente tenha uma crise generalizada um imóvel de 3 quartos ainda é um imóvel de 3 quartos por mais que talvez o mercado caia um pouco e o valor desse imóvel caia se você tem condições de não vender esse imóvel liquidando ele é bem provável que daqui a alguns anos esse imóvel volte a valer o que você pagou ou que com o passar do tempo ele até aumente esse valor porque o normal mesmo é que os imóveis vão acompanhando a inflação conforme o seu crescimento e a sua valorização então em momentos de crise é bem importante a gente lembrar que os bens raízes terra imóveis ouro coisas que você pode tocar que são que tem valor intrínseco essas coisas tendem a ter mais valor então ter um lugar para você morar hoje em dia tem um valor bem grande as pessoas precisam ainda de um lugar para morar então ter um imóvel por exemplo alugando é ainda um bom investimento ou ter uma série de 10 imóveis alugando e ter uma renda passiva de 10 mil por mês por exemplo ainda tem o seu valor legal? mas é isso pessoal não quero deixar esse vídeo muito longo investir em imóveis ainda vale a pena o fato de eu não estar investindo atualmente não significa que não seja um baita mercado e é bem provável que no futuro quando eu tiver uma grana bem interessante para fazer investimentos em imóveis eu vou estar sim investindo nesse mercado mas atualmente tem outros mercados que eu estou estudando e que eu estou atuando como o mercado de infoprodutos de empreendedorismo online e também é bem provável que logo logo eu vá fazer alguma entrada na área da hipnose sendo um hipnotista então é isso eu não quero ir muito mais a fundo nesse vídeo se você gostou deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de vídeo pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais o que você achou